Música Tá ouvindo aí meu patrão? É mais uma no trio hein? Senta! Eu passeei nas curvas do seu corpo É uma escultura e já me deixa louco Meu coração bate tão forte e acelerado Uma sulancha demais que pimenta Se joga água o fogo aumenta Eu não resisto a essa sentada Violenta Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença e já vai mostrando como é que se faz É uma sentada tão gostosa como se te quero mais Senta, bebê Senta, bebê Triô É mais uma no trio Aquela sentadinha gostosa, hein, vai Eu passeei nas ruas do seu corpo É uma escutura e já me deixa louco Meu coração bate tão forte e acelerado Uma sulança demais que pimenta Seja a água, o fogo aumenta Só aumenta Eu não resisto a essa sentada E eu lenta Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença e já vai mostrando Como é que se faz Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença e já vai mostrando Como é que se faz é uma sentada Tão gostosa, com gosto, te quero mais Trio Oh, alegria, rapaz, mas que bagunça que vocês fizeram aqui, cara? Que que é isso? Mas qual é a coreografia? É bem facinho Então vai lá Não, eu só vou fazer essa parte aqui, ó Pode ser, mas aqui é mais fácil ainda Vai lá Senta no colo do pai Senta no colo do pai Ela nem pede licença e já vai mostrando Como é que se faz Muito bem Tudo bem, coisa boa falar com você e minha família Estamos aqui, claro, com o nosso encontro Você que está chegando agora no programa Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado pela audiência Vocês, meus seguidores Vocês que curtem o da Eterra Os meus convidados Em todas as minhas plataformas digitais Muito obrigado Que Deus e a Nossa Senhora Aparecida Possa abençoar a vida de vocês Sempre curtindo Se a tua família, teus amigos, vizinhos Nós sempre temos aqueles amigos, né De grupos do WhatsApp Então você aproveita e manda pro teu grupo Aí dos familiares, dos cobradores Pra quem você deve, pra quem te deve E você aproveita e vai curtir o Odair Terra Né E também manda um abraço Pra meus irmãos lá da Bolívia Que estão curtindo o Odair Terra também Pelo canal rural Muito obrigado a todos vocês pelos recados Tá aqui o WhatsApp Inclusive quero convidar você, meu amigo, minha amiga Você que tem a sua banda Você que é aqui do sul do país Tem a sua banda Com as bandinhas que fazem shows Fazem aqueles bailão por aí Quer se apresentar aqui no Odair Terra Nós temos espaço pra vocês Aqui nós viajamos pro Brasil inteiro Pra mostrar a nossa cultura brasileira Mostrar a nossa música sertaneja Mostrar os novos talentos da nossa música É aqui no Odair Terra Sucesso Tá aqui o telefone da Terra Shows É só você entrar em contato com a nossa produção E eles vão te dar mais informações Aliás Pra você falar com a minha produção E como você faz pra você vir Ficar aqui ao lado do Odair Terra Né, meu amigo? Meu amigo, você é da onde Com esse cabelo de geada aí? Eu vim da Antártica Você vim da Antártica? Eu vim da Antártica? Ah, eu vim Da onde? Eu vim da Heineken Mas você também não tá longe, né? Eu não tô longe É, mas eu queria A tua idade é que tá mais louco que eu É que é muita preocupação, né? Vocês são da onde, ministro? Nós somos Erechim 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 Como é que surgiu a ideia desse Eu tô acompanhando vocês Tô, sei o trabalho que vocês estão fazendo Mas vocês são gaúchos, né? Somos gaúchos, né? E como é que deu essa pegada Meia diferenciada Eu tô Eu acompanhando vocês também Nos vindo, as boates Como é que é essa fugida da tradição da música gaúcha, regional E também, inclusive, das bandinhas também, né? Como é que é? A gente, por muito tempo, fez parte de bandas do Sul Musical São Francisco Porto do Som A gente era da banda Passarela Rainha Musical também Ah, bacana E a gente se encontrou na banda Passarela Uma das maiores bandas do Sul do Brasil Claro Do Brasil inteiro E na pandemia, a gente teve que parar Todo mundo parou Certo E quando as coisas foram voltando Os barzinhos começaram a abrir E a gente teve a ideia de pegar esse gancho E de fazer um acústico mais sertanejo Certo De violão e sanfona E a coisa começou a andar Começou a andar O negócio começou a voltar ao normal E a gente pensou Gente, vamos fazer um Trio-ou, né? Trio-ou Trio-ou Sabe o cestou? Que a galera fala Cestou com trio-ou E daí você E além o nome também Muito diferente, né, cara? Diferente também O pessoal tá falando aqui Já o meu diretor Me perguntando Falando, o Dai Terra O pessoal tá falando Mandando um WhatsApp da produção Perguntou o que é trio-ou Cara, trio-ou tem O trio-ou é meio que de tudo um pouco É meio louco É meio louco É meio louco É meio louco É de tudo um pouco, né? A gente juntou o cestou A gente precisava de um nome E daí o rapaz que contratou a gente Qual que é o nome do projeto de vocês? Nós éramos em três A gente pensou Cestou Vamos de trio-ou E você sabe qual que é o nome meu? Na realidade da minha família O nosso slogan da família Você falou trio, né? A minha família assim Passa a fome, mas não desiste Aí sim É, nós Mais chique, rapaz Qual que é as redes sociais pra vocês, meus queridos? Redes sociais Que o pessoal quiser ter mais informações Contratar o grupo Pra levar vocês aí pras boates Pras pecuárias Enfim Pra tudo que eu lhe dá Olha só Arroba trio-oficial Em todas as redes sociais No Instagram No Facebook No YouTube Spotify Em todas as redes sociais E pra contratar A gente chama lá no WhatsApp 549-9690-3200 E você vai levar Um show completo A gente faz de tudo E mais um pouco Duas horas Duas horas Você faz de só um show Não é baile, né? Show É um show Depende do cachê Depende do cachê Tudo é conversável, rapaz Se o contratante Trouxer a bebida pra nós No palco A gente tem animais Bom, então não temos Você anotar Tá aqui no seu vídeo Pra você contratar O show desses meninos Que eu assino e avalizo Porque sempre eu falo aqui Aqui é o encontro Das celebridades Da boa música brasileira É aqui no Daí Terra Qual a gente faz Com muito carinho Pra levar pra você A alegria Você que tá aí Na sua poltrona Você que está Enfim Nos outros estados Você que está aí No seu sítio Na sua fazenda Tá preocupado com a vida Tá com um ente querido O teu vizinho Tá com a grama Mais verde Que é a tua Vamos trabalhar Vamos sorrir Quando você acorda cedo Você acorda Sempre dando risada O sorriso Faz bem pra alma E outra coisa Meu amigo Minha amiga Dinheiro Você morreu Não leva nada daqui Não leva dinheiro Não leva fama Não leva carro Fica tudo pros fios brigarem Então aproveita a vida Enquanto a pessoa no elevador Diga bom dia Boa tarde Boa noite Mesmo que a pessoa Não te responda Mas ela vai ficar Com vergonha de você Então vamos sorrir Vamos dar graças a Deus Nós poder respirar E ter o que fazer Tá bom Meninos Muito obrigado Pra presença Sucesso pra vocês Prazer é nosso Vem que o guitarrista famoso Faz só uma capelinha Pra mim sem instrumento Como é que é Só pra plateia Vem Faz aí Que saudade do rosto preto Sua boca melosa Sua raba no espelho Da sua sentada nervosa Chupi, chupi, love, love Chupi, chupi, love Ai, ai, ai Segura Brasil Quando desce Quando sobe É com vocês É com vocês agora Ai, chupi, chupi Leve, 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 leve Então bora se pegar de novo Tô com saudade do rosto preto Sua boca melosa Sua raba no espelho Da sua sentada nervosa Chupi, chupi, love, love Chupi, chupi, love, love Chunei na quicadinha Quando desce Quando sobe Chupi, chupi, love, love Chupi, chupi, love, love Chunei na quicadinha Quando desce Quando sobe Que saudade do rosto preto Sua boca melosa Sua raba no espelho Da sua sentada nervosa Chupi, chupi, love, love Chupi, chupi, love, love Chunei na quicadinha Quando desce Quando sobe Chupi, chupi, love, love Chupi, chupi, love, love Chonei na quicadinha, quando desce, quando sobe Tá de sacanagem, nem vem me trollar com esse papo de santo Logo você que é a mãe da maldade Já saquei o seu jogo, eu também sou maldoso Então bora se pegar de novo Tô com saudade do rosto preto, sua boca melosa Sua rava no espelho da sua sentada nervosa Chup, chup, love, love, chup, chup, love, love Chonei na quicadinha, quando desce, quando sobe Que saudade do rosto preto, sua boca melosa Sua rava no espelho da sua sentada nervosa Chup, chup, love, love, chup, chup, love, love Chonei na quicadinha, quando desce, quando sobe Chup, chup, love, love, chup, chup, love, love Chonei na quicadinha, assim ó Saudade do rosto preto, sua boca melosa Sua rava no espelho da sua sentada Chup, chup, love, love, chup, chup, love, love Chonei na quicadinha, quando desce, quando sobe Chup, 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 love, chup, 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 love, love Chonei na quicadinha, quando desce, quando sobe E vamos manhando a cor do Alagateiro E vamos manhando a cor do Alagateiro Por viver cantando, não tenho morado Tô cantando e bailando, nasta noite cambeira Floreio a vadeira, no jeito alargado Pois o meu destino é ter ser cantado Na querência a flor, onde eu fui criado Gloreando a cordona, no verso, me acampou Sua voz do campo, planta, alma canta Sistema gaúcho, que tem por ofício Este é o provício, carimar bailanta Este é a gente, amigo, bailanta pelo Brasil a forja Trouxa do caminho, nem cortou distâncias Calmoqueando distâncias, nasci na estradeira A vida no campo, moldurou minha raça Herança, machança, caúcha bandeira Despesorizou, dispou de pago e pago O tanto que trago ao mundo ofereço Tanto a liberdade, no meio vertiatino E no meu destino, ninguém bota preço Gloreando a cordona, no verso, me acampou Sua voz do campo, planta, alma canta Sistema gaúcho, que tem por ofício Este é o provício, carimar bailanta Toma lança na cordona Vamos, Florento Oh, cadê as palmas da minha plateia maravilhosa? Oh, coisa boa! Tudo bem contigo, meu querido amigo? Bem, graças a Deus Sejam bem-vindos Os quatro Galdérios Prazer em estar recebendo vocês aqui no meu programa Parabéns pelo grande sucesso que vocês estão fazendo Representando o nosso querido estado do Rio Grande do Sul Não só aqui no Sul Mas se invadindo o Mato Grosso, o Brasil inteiro Parabéns pelo trabalho Você é o mais falador, né? É o mais falador E o que mais deve também me falar É, isso eu devo Vou chegar pra cá Só um pouquinho, né? Falar só uma coisa boa O Gustavo Lima também cheio de boleto Não paga nada também? É, não precisa aparecer muito, né? Não, né? Quanto tempo tem o grupo? 25 anos Fez 25 anos Dia 15 de agosto Vocês são da onde? Da cidade de Erichim Radicado em Erichim Radicado em Erichim Os quatro Galdérios Terra de vários artistas Exatamente É como os monarcas lá no Jurdinho Um abraço aos monarcas Sempre curtindo da terra aí Ali faz parte também do berço da música Você também é nascido lá? Não, eu sou nascido na fronteira Na cidade de Porto Xavier Porto Xavier E o grupo aqui, qual é? Quem é de lá de Erichim ou nenhum? Nenhum de Erichim Da onde que é esse chapeludo aqui? Esse chapeludo é da Serra Catarinense Da onde? São Joaquim São Joaquim Aquela terra, aquele calor lá? Isso, exatamente 50 graus? Exatamente Eu mando um abraço pessoal do Sr. Joaquim Um abraço pessoal do Sr. Joaquim Inclusive está dando geada hoje lá Diz que está frio É normal lá O dia que dá calor aí já está alguma coisa errada E o nosso contrabanchista ali da onde? Lá do Paranazão Da cidade histórica da Lapa Lapa? Ah, conheço o Lapa lá E o baterista? Cascavel Cascavel lá do Paraná Quem mora em Cascavel é o meu amigo lá O Fabiano da dupla Zé Dávila O Zé Dávila da dupla Zé Dávila e Fabiano É meu amigo lá Bom, coitado Olha só o baterista, o diretor Coitado do baterista É o que menos ganha, o que mais sofre Nem microfone tem pra ele Olha lá Tá vendo? E ainda mora lá É O pior não é isso Diz ele que mora na terra da sogra ainda Parabéns E esse guitarrista aí, tudo bem? Seja bem-vindo Jato, tudo bem? Da onde que tu é? Eu sou vizinho do baixista lá da Lapa Da Lapa também Bom, estamos aqui nessa festa maravilhosa Você conhecer esse grupo Por isso que eu estou aqui Esse grupo que está fazendo um ótimo trabalho Graças a Deus que o Rio Grande do Sul O sul do país aqui é um abençoado pelos grupos gaúchos Além das bandas, tem muita coisa boa Mas os grupos gaúchos sempre sobressaem, né? Porque dança o bailão, dança os fandangos Bom, e você que está aí curtindo o Dairtel Quer agradecer a nossa plateia maravilhosa aqui Desse hotel aqui no E-Suites, né? Que sorte, eventos aqui E tá Santa Catarina Um sol maravilhoso Quero agradecer o prefeito, o vice-prefeito A todo mundo aí A nossa secretária branca de turismo Enfim, tem muita coisa boa Bom, quais as redes sociais Telefone, enfim Para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento Contratar o grupo, o show Vocês fazem show ou fazem baile? Baile, baile e show Baile, os dois, né? Dá quatro horas de baile, mais ou menos? Baile é quatro horas de baile É Sem parar um minuto Sem parar um minuto Só para anunciar alguma coisa importante no baile Então aproveita Olha aquela câmera ali Fala, ó As redes sociais aí As redes sociais, os quatro galdérios É o Instagram Os quatro galdérios O Instagram, né? Também a página pelo Facebook E no YouTube É tudo os quatro galdérios E ali também já tem o telefone Para contato Exatamente Vai estar na tela aí embaixo Os contatos Alto Uruguai Eventos Né? E Elixim Certo Que é a nossa produtora É Fala com o famoso Quem? O Gilberto O Gilberto É, Gilberto Ó, então eu vou fazer o seguinte O Gilberto me autorizou aqui no meu ponto Falou o seguinte Se você que está aí Contratar o grupo Os quatro galdérios Agora Fala que você está vendo O programa do Odair Terra Você vai ganhar 10% de desconto Tá bom? Pode ser? O Gilberto autorizou Fechado, fechado E aí depois eu quero a minha comissão do baile Normalmente A gente tem que se ajudar, né? Tem que ajudar Porque eu preciso pagar os boletos Na minha casa lá também Que não está tendo dinheiro Eu também Está difícil a coisa? Não, não está fácil, né? É, e vocês são músicos Eu não canto, né? O botijão Apresentador não ganha dinheiro nenhum Eu estou com o botijão pequeno aqui Obrigado, meninos Ó, sucesso para vocês Obrigado a vocês Que Deus proteja vocês Amém Que Deus proteja vocês Que Deus proteja vocês A nossa mãe aparecer também Proteja vocês Continue aí com essa humildade Com essa simplicidade Levando a nossa música hoje Para o Brasil inteiro E é fora também Porque lá em Japão Nós estamos no CTG Com certeza Lá em Salvador, na Bahia Nós estamos no CTG Inclusive Qual eu visitei lá em Salvador Um abraço A todos os nossos amigos lá de Salvador Bom, obrigado a todos vocês Sucesso E a próxima vez Obrigado a você Obrigado a toda a produção Tem mais espaço para vocês Claro, pela oportunidade Que temos de fazer a nossa música E levar a nossa alegria A nossa arte Através do teu programa Que dispensa comentários, né? Amém, querido A todos os teus telespectadores Seguidores Vai mais um sucesso Dos Quatro Galdeiros A música nova É Fibra Galponeira Para quem gosta do cartão E agora ele vai cantar E eu vou sair dançando Segundo o Brasil Mas se treveu Se agita Se escuta Algum floreio Já penso num sarandeio Onde tem pena bonita Eu sei que a vida é um jogo E eu gosto do cartado Bebo nesse bailado Nasci na pandangueira A fibra galponeira Se agranda Na bailando das alma Quando canta Se afirma na vareira Eu sei que a vida é um jogo E eu gosto do cartado Bebo nesse bailado Nasci na pandangueira A fibra galponeira Se agranda Nas bailando das alma Quando canta Se afirma na vareira Eu gosto do sulungo Numa beira de grata Que esta salada bota Num tranco fandangueiro Doçaram e atarei No velho chão batido Onde perguntei contigo Nos bailes de candeeiro Doçaram e atarei No velho chão batido Lembrado de contigo Nos bailes de candeeiro Eu sei que a vida é um jogo E eu gosto do cartado Bebo nesse bailado Nasci na pandangueira A fibra galponeira Se agranda Nas bailando das alma Quando canta Se afirma na vareira Eu sei que a vida é um jogo E eu gosto do cartado Bebo nesse bailado Nasci na pandangueira A fibra galponeira Se agranda Nas bailando das alma Mas quando canta Se afirma na vareira Mas a ver Mas a ver Que vem quebrando tudo da mar, que a baguam-da Eu sei que a vida ao jovem e ao nascimento cachaldo Me contei se bail NE na pantrengera A fibra camponera se agranda na falhanta endenć' á alma quando canta se afirma na vanera Eu sei que a vida ao jovem e ao nascimento cachaldo Me contei se bail NE na pantrenguera A fibra camponera se agranda la falhanta De alrededor на plant Jonathan, Alba Quando canta se afirma na vanera E aí E aí Quando eu abro esta cordiona Viro uma vulgra guerreira Me criei nos sete povos Desmamando uma vaneira Trago nesta cordiona O mel da música campeira E onde eu me apeio Já sabem quem é esta missioneira Quando o bufo é estoito Soco a noite Fica mais bonita Se ouve um grito desse pé E o soluço de um jesuíta Do foco e da minha cordiona Pronta um místico tropeu Que lembra as vozes dos sinos Das torres de São Miguel O canto missioneiro Fere pior que lança de Itaquara Quando esta gaita se abre Que nem boca de Coatiara Já cruzei o mundo inteiro Rascando o Brasil no meio Cantando a história das missões E acalcando este ploreio Meu canto é a terra vermelha Do lugar onde eu nasci É um coro de anjos índios E um cacique guaranê Na minha alma de gaiteira Entre lírios e jasmim Tem uma cruz de Lorena Gravada dentro de mim Tem uma cruz de Lorena Gravada dentro de mim Tem uma cruz de Lorena Gravada dentro de mim Que coisa boa! Que prazer estar recebendo você Aqui no meu programa Marinei Siqueira Famosa! Que alegria estar aqui Famosa é você né O povo do Rio Grande do Sul Te ama E ama teu programa também Amém! Obrigado pela tua presença Tudo bem contigo? Beleza! Seja bem-vindo também no nosso encontro Maravilha! O Daír Que alegria estar aqui com você Dizer que é um sonho realizado Amém! Primeiramente para todo o Brasil Hoje né? Pela primeira vez né Marilés? Meu diretor Maravilha! Estamos lançando para o Brasil Primeira vez a dupla aqui No programa nacional Nosso primeiro hein? Olha que pé quente que nós estamos hein? É verdade! E vai mudar a vida de vocês Que honra! Porque talento vocês tem São pessoas do bem São simpáticos Os olhos brilham Então é só sucesso Obrigado pelo convite Pode falar Obrigado pelo convite O Daír Também obrigado Alto Uruguai Presente Gilberto e Branca Obrigado pelo convite Queridos Que trouxeram a gente aqui Que honra! Que alegria! A honra é minha! Quanto tempo de carreira minha querida? Marinê Siqueira Gravou seu primeiro CD em 96 Profissionalmente 96 Mas Eu toco a minha cordona O Daír Desde os 13 anos de idade Olha só um detalhe bacana Que ela estava comentando em off Comigo aqui agora há pouco Que o Adela Bertucci Nosso saudoso Adela Bertucci Inclusive nós fizemos Uma linda homenagem Para ele agora Esse tempo atrás Dia dos pais Se não me engano né? Com o Gilney Filho Lá aqui em Criuva Na fazenda Nós fomos matar a saudade Meu pai foi empresário dele Inclusive do Adela E ela estava contando Que o Adela viu você tocar Isso? Verdade E falou Comentou com o teu pai Que você não estava indo bem Não estava usando Não estava usando Os dedos certos Estava descolocada né? E eu pequena Mas que você tinha futuro E que eu tinha futuro Olha essa menina Tem que entrar Numa escola de música Estudar música Ela está meio descolocada Não está usando O quinto dedo Na baixaria E aí meu pai Me inscreveu Na próxima semana No Instituto Rio Grandense Tem música Lá em Santo Ano Então eu quero fazer Um desafio para você Faz um pedacinho Para mim Do Almoço do Adelar Uma música do Adelar Bertucci? É Só um pedacinho A palinha Sangue de Gaúcho Velho sangue de Bravão Sangue de Gaúcho Ai Sempre teve seu valor Gaúcho que estás me ouvindo Sinta no sangue doer Relembra teus velhos pagos Onde o sol te viu nascer Vou fazer outro desafio Nós estávamos falando aqui Da família Guedes Quero ver Só um pedacinho Da família Guedes? É Você falou que você é amiga deles Somos muito amigos deles Agora eu quero ver Inclusive, Odair A gente está ensaiando uma música Junto com eles Sério? Mas é junto com eles Não sei se só nós dois aqui Celso Mais um pedacinho Lá vem o nego betão Que filha em bala não compa Um pedido em trono Chapéu treciado na copa Bacana Agora também me falaram Aqui no ponto O meu diretor E a Branca Que é nova diretor Do programa Da Ité agora Falou também Que você Parece que você tem parceria Com o Flávio Delcine Do compositor Tcha-tcha-tcha Vários aí Ele é Famoso demais Rapaz O Flávio Eu quero te convidar Para você vir Cantar no programa Que sou teu fã também Sabe que O Celso escreveu uma música E o Flávio Delcine Gravou Foi o maior sucesso Odair Qual é? Que se chama O Pintor Então faz um pedacinho Para nós aí Senhoras, moçadas O bailão do Lidera Contratei um pintor Para pintar minha casa Mudar o visual Depois que ela se foi Se foi e levou Um pouquinho de mim Deixando assim Sua tristeza e dor Escolhi um verdinho Para lembrar os seus olhos Na porta da frente Um tom sobre tom Janelas escuras Para lembrar seu bronzeado Telhado vermelho Para lembrar seu batom Por dentro eu deixei Do jeito que era Me faz lembrar dela Da nossa paixão Muito bem Essa música você me falou Também que o Gilberto e o Gilmar gravou É isso? Gilberto e o Gilmar Para a nossa alegria gravar Para aí, meus amigos Flávio Delcine fez um sucesso Muito grande E depois nós presenteou Alguma música, né, Marinês? Opa! Com o shot da família Faz só um pedacinho Para pedir para nós Segura o Brasil Você veio um mate novo E fui para a varanda Meu peito estava lá Sentado a me esperar É costume que a gente Tenha tanto tempo Porque casal unido Tem que conversar Pulando e ciclano Estão se separando Primos do Paraná Querendo casar É tio lá da fronteira Com dois netos novos Filhos na faculdade E quase a se reformar Casada igual a nós Por aí não há É tanta gente Jogando a vida Isso aqui é só um pedacinho Para você, Brasil Muito obrigado Você que está mandando agora O seu recado Para o Odai Terra No WhatsApp da produção Muito obrigado O Brasil inteiro Você também Que são os nossos seguidores Todas as nossas plataformas digitais Muito obrigado pelo carinho Que Deus abençoe vocês Continue Continue E você quer ver o Odai Terra Na sua cidade No seu estado Quer mostrar o que você tem de bom Tanto na música Como também O turismo Enfim O teu município Odai Terra Está aqui à disposição Para ir mostrar você E aí no teu estado Na tua cidade Mostrar você para o Brasil Tudo através do nosso trabalho Tá bom Minha querida amiga Marilene Siqueira Muito obrigado querida Redes sociais E telefone para contato Para nós aí Redes sociais Marinê Siqueira Oficial No Instagram No Youtube No Facebook Também Verdade E os contatos Da Marinê Siqueira É Alto Uruguai Eventos Falar com o nosso amigo Gilberto Lima É O Gilberto não é bobo Não é nada Tá aqui teu telefone As redes sociais Para você contratar Este show Eu avalizo Eu assino Que vai fazer teu baile Muito obrigado querido Também Tá bom Bom Agora Estamos indo para casa Muito obrigado a você Espero que vocês todos Tenham gostado Do nosso encontro de hoje Que a nossa mãe aparecida Que o nosso Senhor Jesus Cristo Também abraça vocês Abençoe você E tua família Muito obrigado pelo carinho E também aqui do hotel E suíte Resort E eventos Muito obrigado A sua equipe maravilhosa O Gilberto famoso Toda a sua equipe Uma seleção Que está aqui Obrigado queridos E agora encerra o programa Marina Siqueira Segura Brasil Tchau 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 E vamos que vamos Neste mundo em que vivemos Cheio de competição Eu entrei nesta corrida Somente por uma razão Tudo que sonhei Em você eu encontrei Por amar-te tanto, tanto Eu lhe dei meu coração Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que te amo assim Jamais eu senti Tanta felicidade Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que te amo assim Jamais eu senti Tanta felicidade Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Chora corgiona Amor da minha vida É assim que eu te chamo O nosso amor É o maior que pode ter Você diz que é feliz Estando ao meu lado E eu muito mais Junto de ti Meu bem querer Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Por que te amo assim Jamais eu senti Jamais eu senti Tanta felicidade Amor de verdade Que a sorte deu pra mim Amor da minha vida Como eu gosto de você Preciso lhe dizer Que a sorte deu pra mim Amor da minha vida Que a sorte deu pra mim Amor da minha vida Amor da minha vida Obrigado.